Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Essa aula de hoje nós vamos dar ênfase em alongamentos da parte posterior da nossa coxa e também alongamentos da coluna vertebral. Então, uma aula que inspira a saúde, inspira a tranquilidade e muita mobilidade, que é o que precisamos para ir envelhecendo no decorrer da nossa vida, claro, com muita saúde e bastante, realmente, mobilidade, né? Que a gente não sinta dificuldades nas atividades cotidianas do nosso dia a dia. Então, nessa aula de hoje, quero que você aproveite bastante cada movimento e, principalmente, se dedique em fazer esses movimentos da melhor maneira possível. Então, sempre você vai respeitando os limites do teu corpo, claro, se desafiando um pouquinho mais, mas lembre-se que você sempre precisa respeitar os limites do seu corpo. Então, vamos começando esticando as duas pernas e se você tiver dificuldade em sentar nessa posição com as pernas esticadinhas, lembra que você pode colocar, então, uma almofada ou um degrauzinho, uma caixinha, é alguma coisa que você fique um pouco mais elevada do chão, para que você mantenha os isquios sempre fixos no chão. O que é os isquios? Esses ossinhos do bumbum. Então, primeiro movimento, a gente vai fazer ponta de pé e a dorso flexão. Então, você vai fazer pontinha, colocando os dedos na direção do chão e aí vai levantar os dois pés, os dedos bem para cima. Então, nesse movimento, a gente já está alongando a região de panturrilha e também as articulações dos tornozelos. Então, primeiro, somente esse movimento. Como que eu faço a respiração? Se você já quer colocar esse conjunto respiratório junto com o movimento, e inspira, quando volta em ponta, solta o ar, quando você puxa as duas pernas, os dois pés, desculpa. Perceba que quando você levanta os pés, os calcanhares chegam a sair do chão. Ó, sobe. Certo? Agora, você mantém os pés para cima e desce até onde conseguir. Júlia, não consigo encostar as mãos nos pés. Como que eu faço? Você vai posicionar as mãos atrás dos joelhos e vai trazer o teu tronco na direção dos joelhos. Ou você vai segurar atrás da panturrilha e vai trazer o corpo na direção dos joelhos. E se você alcança com as mãos lá nos pés, você vai puxar os pés para cima e descer com a cabeça na direção dos joelhos. Lembrando, nesse movimento, deixe sempre as suas pernas bem esticadinhas. Entrei na posição, inspira e solta o ar, sempre descendo mais um pouquinho. Inspirou, desce mais um pouquinho. Força. Mais um pouquinho. Muito bem. Vem desenrolando bem devagar. Ótimo. Então agora você vai deixar uma perna no chão flexionada e a outra perna você vai puxar esticada. Nesse primeiro momento você vai deixar o pé em ponta. Então, pé em pontinha, uma perna no chão flexionada, a outra lá para cima esticada. Júlia, é normal essa tremedeira? Olha a Júlia que tremendo também. Normal, principalmente porque estamos alongando. E você pode também às vezes sentir cãibra quando faz um movimento como esse. Agora você puxa os dedos do pé para a direção da cabeça. Muito bem. E a outra perna. Pode puxar e deixa o pé em pontinha nesse primeiro momento. Perna bem esticadinha, pé em ponta. Desculpa. E agora sim, vira os dedos do pé para a cabeça. Ótimo. Pode descer. Então, o que a gente percebe, muitos anos trabalhando até na academia, que as pessoas quando fazem seus treinos, principalmente musculação, força, corrida, as pessoas abandonam o alongamento, né? Ah, não precisa, é chato. Mas alongamento, gente, é saúde. Então, sempre, sempre alongue, tá? Então, agora, pernas afastadas, pés em pontinha. Você vai caminhando com as duas mãos até aonde você conseguir segurar. Então, desce até aonde você conseguir. E começa, então, o movimento com os pés em ponta. Tome cuidado para os pés não virarem para dentro, tá? Você sempre vai deixar eles alinhadinhos, ó, aqui para cima, tá? Mas, por enquanto, em ponta. Só não deixa as pernas girarem para o lado de dentro. Relaxa o pescoço, cabeça, braços. Lembrando, inspira pelo nariz, solta o ar e pende um pouquinho mais para frente. Sempre quando você solta o ar, você se desafia um pouquinho mais. Lembrando de deixar as pernas bem esticadas, que a tendência é os joelhos subirem, tá? Então, mantém esticadinhos. Agora, você vai retornar só um pouquinho e vai virar os pés para cima, ó. Dedos dos pés para cima, pernas esticadas e caminha com as mãos lá para frente. Muito bem. Continua na posição. Agora, você vai caminhando com as duas mãos lá na direção do pé. Perceba que eu estou indo com as duas mãos, tá? Então, você vai sentir alongando aqui na lateral da sua coluna, da sua cintura, das suas escápulas. E a cabeça se mantém alinhada. E os pés continuam para cima. E a respiração continua inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca e pendendo um pouquinho mais para frente quando você solta o ar. E agora, a gente vai caminhando para o outro lado. Aí! Parece tão fácil, né? Mas a gente sente pra caramba! Inspira, solta o ar, desce mais um pouquinho. Vamos retornando lá para o meio. E aí sim, a gente vai subindo, desenrolando. Muito bem! Então, vamos deitando lá no chão. Então, a gente vai deixar as duas pernas flexionadas, segura elas, inspira na posição e solta o ar, trazendo a testa na direção dos joelhos. Inspira e volta. Sobe. Inspira, volta. Mais uma vez. Sobe. Inspirou. Finalizou. Então, agora, uma perna fica lá no chão, flexionada, a outra vai lá para cima, esticada. E os dedos do pé apontam para a cabeça. Por um momento, eu vou pedir para que você tire as mãos da perna, que você deixe essa perna o máximo possível esticada, e vire muito, 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 o máximo que você conseguir, os dedos para a tua cabeça. Então, força a perna sozinha. Olha, eu não sei se consegue ver através do vídeo, mas a perna treme muito. Então, você vai puxar ela no máximo na tua direção, o máximo de esticada possível, e o máximo de dorsoflexão do pé. Então, ele virar os dedos para a cabeça. Olha só. Treme que treme. Mais um pouquinho. E virar os dedos do pé para a cabeça. Agora, outra perna. Então, puxa a perna. Vira os dedos do pé para a cabeça. Estica o máximo que você conseguir. Agora, solta as mãos. E vai forçando as duas bem esticadinhas. As duas não. A perna bem esticadinha. E vira os dedos do pé para a cabeça. Força mais um pouquinho. Segura. Estica mais um pouco. Força. Olha a tremedeira. Muito bem. Desceu. Agora, sim, as duas. Puxa as duas pernas flexionadas. Segura atrás da coxa. E aí, sim, você vai estender as duas pernas. E vai virar os dedos do pé para a cabeça. E vai puxar no máximo que você conseguir. Olha a tremedeira. E aí, ó. Posicionei as duas pernas. Ultra, mega, power esticadas. Virei os dedos do pé para a cabeça. Vira os dedinhos aí. E agora, solta as duas mãos. E mantém as duas pernas nessa posição. E vira bem os dedos do pé para a cabeça. Força. Segura. Estica. Estica mais um pouquinho. Desafie-se. Mais um pouquinho. Estica mais. Desafie-se. Ótimo. Muito bem. Então, flexiona mais uma vez as duas pernas. Inspira. Leva a testa na direção dos joelhos. Inspirou e desceu. Solta o ar e subiu. Inspirou e desceu. Finalizou. Então, agora você vai esticar as duas pernas. Esticar os dois braços. E espreguiça é como se tivesse alguém puxando as extremidades. Solta o ar e desceu. Solta o ar e relaxa. Solta o ar e relaxa. Inspira e estica. Inspira e espreguiça. Solta o ar e relaxa. Mais uma vez. Inspira e estica. Vamos em decúbito ventral. Então, barriga para baixo. Lembrando que as mãos ficam um pouquinho mais distantes. Quando eu ainda não tenho tanta mobilidade na minha coluna. Então, vamos fazendo um teste. Mão mais longe. Subo. Ai, está tudo bem, Júlia. Dá para ver mais um pouquinho? Vai testando. Qual é o seu limite? Tá? Então, você vai fazer essa flexão da coluna. Empurrando o chão. Deixando os ombros longe das orelhas. Lembra a tendência que eles subam. Então, schlepe, schlepe nesses ombros. Lá para baixo. Alinha o pescoço. E olha lá para frente. Contrai glúteo. É como se você segurasse a moedinha com o bumbum. Lembra? E agora, eu vou pedir para você deixar as pernas um pouco mais unidas. Não grudadinhas. Mas, afastadas na largura do quadril. E aí sim, mantém o alinhamento. Inspira. Solta o ar. Vamos lá. Inspira. E solta. Muito bem. Desce, 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 desce. Agora, o que você vai fazer? Senta lá nos calcanhares e compensa a lombar. Segura um pouquinho nessa posição. Muito bem. Vem desenrolando. Alinhou. Agora, deixa o joelho no chão. A outra perna lá para frente. E aí, você vai caminhar com as duas mãos na direção do pé. E vai levando a cabeça lá no joelho. Segura um pouquinho mais nessa posição. Cabeça lá na direção do joelho. E agora, eu vou pedir para que você suba o pé. Olha, o calcanhar fica no chão e os dedos no pé para cima. E aí, você vai caminhar com as duas mãos na direção do outro. Desce mais um pouquinho. Aí... Outra perna, então tá lá embaixo, passa a perna lá pra frente, pode deixar o pé primeiro nessa posição em ponta mesmo, e leva a testa lá na direção do joelho, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, e agora você vira os dedos do pé pra cima, ai Júlia, mas aí dói, é aí que o músculo tá alongando um pouquinho mais. Segura mais um pouquinho, quando solta o ar, desce mais um pouco, ai, e mais uma vez, senta nos calcanhares pra compensar a lombar. Muito bem, então vamos sentando, agora você vai trazer a cabeça pra um lado e pro outro, sem movimentar os ombros, então não balança o corpo todo, o tronco, somente a cabeça, pra um lado e pro outro. Sente a musculatura se soltando, relaxando. Aí, agora o seguinte, deitou na lateral, vem girando lá na frente, gira, 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 chegou lá pra trás, vem devagarinho, chegou lá no meio, vem pro outro lado, vem pro outro lado, girando em todas as extremidades. Mais um pouco, chegou lá no meio, volta mais uma vez, vamos fazer mais uma vez pra cada lado. Vem, chega lá no meio, chega lá no meio, vai pro outro lado, vem pro outro lado. Chegou lá no meio, subiu. Muito bem, agora, cruza as mãos com as palmas das mãos pra dentro, curva a coluna lá pra trás, estica os braços, olha lá pra baixo. Aí, cruza as mãos pra fora, alinha a coluna, cabeça e espreguiça. Soltou e finalizou a aula de hoje. Então, uma aula mais tranquila e essencial pra sua saúde. Espero que você tenha aproveitado cada movimento e escreva aqui embaixo se rolou algum dos movimentos com um pouquinho mais de dificuldade. Me conte como você se sentiu, pergunte pro seu anjo como é que foi realizar a aula de hoje. E nos encontramos, então, amanhã. Parabéns por concluir mais essa aula. Beijo, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.